E aí, linda? Como é que você tá? Depois do jeito que você me tratou, eu nem devia falar com você. Uh! Mas não dizem que é muito grosseiro não cumprimentar? Mas que seja como quiser. Eu não vim te ver mesmo. Tá levando muito a sério o lance com a Angela, não é mesmo? É, digamos que ela sim me valoriza. Como amigo, né? Eu acabei de ler o livro e aí eu queria comentar com ela. Que ótimo. Então bate na porta pra minha amiga vir te atender. Então, Angela, você se importa se a gente for pra uma cafeteria lá na cidade? Você não quer ver a Isabela? Ah, eu já vi. O problema é que eu não quero que ela ache depois que é só uma desculpa pra poder vê-la. Sabe, eu vou muito atrás dela. E ela simplesmente não gosta disso. Agora eu vou deixar que ela sinta a minha falta. Mesmo que só um pouquinho, né? Sabe? Isso me parece mais uma revanche do que amor. Porque eu acho que você ainda ama a Isa. Eu amo e sempre vou amá-la. Olha só, você não se importa se a gente sair daqui? Vai que o Tom Germain chega e depois arruma um problema. Eu já deixei claro que você e eu somos só amigos, mas se você prefere sair comigo, tá? Então vamos. Então vamos. Vem, dá um beijo.